Fala aí galera, tá tudo? Voltando aqui com o gameplay de Hearthstone, Heroes of Warcraft. E vamos continuar aqui fazendo standards nessa temporada 31. E tá na hora de fazer aqui o nosso druid, fazer um Tolkien druid. Tem um tempinho que eu não faço Tolkien druid. E tá legal, tá mais ou menos legal no meta, né? Ali depois do Maligus. E aí peguei uma lista já pronta. No Hapford WN. E já tô indo direto porque já sei jogar mais ou menos de Tolkien druid. E também não tô tendo muito tempo atualmente pra testar e brincar com os decks. Fazer modificação como eu fazia. E lembrando, aquele aviso que eu tenho feito sempre nos últimos vídeos. Eu estou mais perdido que o normalmente. Ou seja, tem mais chances do que o normal. De ter os replays, de ter os BRM supremos. Por causa que, além do remédio antigo que eu já dava distração, dava problema de concentração. Um remédio novo que eu tô tomando pra controlar a dor da minha lesão na coluna. A prega balina. Se o pessoal já tiver, né? Procurou os efeitos colaterais. Ela é sinistra, galera. Dá muita coisa. Então... Mas o show tem que continuar. Então a gente continua fazendo mesmo o Lucão aqui. Errando com 1 mais 1. Errando, né? A gente tenta. Try Hard. Acho que tipo dos últimos 4 vídeos que eu fiz, 20 de AirBand Supremo. É tipo isso. Normalmente eu mato esse sapo. Mas... Eu aceitei tomar 3. E acelerar o esquema aqui. Porque ainda não é o turno que ele vai colocar... Provocar aqui. Então é... Ok. Quanto... Eu já posso dar uma viva e dar uma cabeçada aqui. Vale a pena? Eu acho que vale, cara. Porque aí ele não pode... Dar mais do medo e provocar. Então a gente limpou. De um jeito meio torto a borra, mas limpou. Temos aqui pro arquinho, se ele tiver. Tá. Esse aqui a gente não vai ter como contestar. Dá muito trabalho. Quer dizer. Pode fazer a professora, a moeda e fazer isso aqui. Acho que já tá valendo. Já é um aborto. Estou pronto para... Estou pronto para... Estou pronto para... Fala 4 barra 6 já não tomo aqui o comando direto. Boa. Tom e times. A gente precisa de luck. De vez em vez a gente precisa de uma sortezinha. Eu vou ter que dar com a cara aqui, porque isso aqui... Né? E eu prefiro matar essas tretas. A gente tem uma cura e tem um negócio aqui. A gente tem bastante vida. Bastante. É tudo que tem no baralho de vida. Bastante. É tudo que tem. Olha o arco aí. Olha o arco aí. Tá, vamos lá. Isso aqui. Eu quero fazer a limpeza aqui. Aí a gente faz um... Uma cura bolada aqui. Não sei se era melhor ter feito primeiro, né? Podia rolar alguma treta. Se eu fizer isso aqui, a gente vai ter duas mansas. Eu ia ter quatro, não. Esse turno ainda não tem. O Loló. O Loló foi adiado para o próximo. Com certeza vai ter. Depois desse rastreamento, o próximo turno, com certeza, Call of the White estará presente. Caraca. O cara está com medo mesmo, hein? Sentiu medo, hein? O negócio nem para na minha mão, né? Quase que vai estar custando cinco. Não adianta. Faça isso aqui? Não. Já tem letal só com isso aqui, piso. Mas se fizer o Call of the White, vai ter que provocar. Então ele não vai... Ele não bateu. Então a gente pode tentar pegar aqui um letal maroto, hein? Naturalizar é letal. É... Gostei, gostei. Esse negócio aqui, é bom estar do outro lado. Geralmente, assim, na frente, né? Daí, já vou estar aqui por trás desse... Simpá, deve provocar. E aí, ainda tem uma quest de caçador. E aí, eu não liguei. Não era, né? Que você queria fazer essas quests de 40, né? Mas eu troquei uma lá que eu não ia fazer tão cedo. Pegou de 40 e... Agora vai. Melhor fazer, né? Porque eu nunca tô fazendo nada. Eu perco, cara, pelo menos... Umas 15 quests. Um mês eu perco. De ficar cheio, eu não recebo a quest porque tá cheio. Ok, vamos trocar tudo isso. Seguro ou... Não, muita... Eu não sei o que a gente tá enfrentando. E aí, vem o dia. A terra serve a você. Eu vou pedir tirar isso aqui da frente. Bater reto. E acelerou, gente. Não. Quatro manas. Ok. Temos que matar, né? Isso aí já ficou claro. Temos que matar. Preciso fazer isso? Isso aqui eu vou matar. Deixa eu matar logo. É, precisa fazer. Não ia rolar. Acho que eu vou fazer só isso aqui. Pegar o cristal. Cheguei a pensar e já bater aqui, já pra... Né? Já facilitar na hora da troca de volta. Não ter que bater uns danos com a cara. Acho que ele podia ter feito. Era uma feita. Não, maluco. É de dragão o esquema. Hum, é de dragão. Tá. Tem quatro cartas. Nós temos quatro cartas. Aí. Quem mandou já... Já tivesse batido aqui. Isso aqui é feio. Não cagava pra gente. E coisa... Acho que às vezes a gente faz as merdas e se arrepende depois. Tipo agora. Ainda bem que eu sei que eu fiz a merda, né? Tipo assim, ó. Avisei logo. Fiz merda. Fiquei aqui gastar uma vivar pra fazer isso. Vamos anotar. Ainda bem que eu avisei também pra vocês no início que eu não estou no meu... Quando eu estou gravando o vídeo, eu estou em 70%. Porque 30% já fica distraído falando com vocês. No atual agora deve estar... 50? 40? Mandou pra quatro mesmo. Ok. Tudo susso. Tem os espelhos pra matar isso. Eu podia fazer dragão. Não, vou fazer isso aqui. Fez seis. Tá bom. A gente ganhou uma cura de brinde. Nossa. Tomar um ref. Ok. Minha voz está começando a falhar já a essa altura do campeonato. Deixa eu beber água aqui enquanto eu penso. Vamos. Isso aqui dá pra combar depois, né? Bom, isso aqui vai difícil. Vou dar uma catacala já aqui, já pra deixar a ponta de vira. Normalmente a gente faz o mais um mais um pra ela cair, mas... O outro botão mount barra, com certeza vai tomar uma patada. O bom é que se eu conseguisse ter o Fandral com aquele que dá mais um mais um e dá... O botão mount barra um e depois dá mais dois, mais dois. Mas aí a gente tá querendo muita coisa, né? Tá. Bater aqui, ignorar isso, botar uma ciente. Posso... Matar aqui. Fazer o dragãozinho. Limpar... Não, acho que eu vou fazer um ciente mesmo. Vale. Essa aqui é difícil, quer dizer... Ele pode ter um húmus lá, né? Mas é uma coisa chata de lidar normalmente. Tá, vem a treta. Ok. Como eu falei, é chato de lidar, né? Deu pra perceber que é chato de lidar. Tá. Posso comprar essa aqui pra ver... Se eu compro a patada aqui, a gente abre um sorriso. E aqui sobra quatro manas. O que eu faria com quatro manas? O que é patada não adiantaria nesse caso. Eu não pegaria aqui, ó. Vamos tentar o cem por cento. Não deu. Pare de fazer peças. O tempo não espera ninguém. Sabe por que eu fiz assim? Pra dificultar ele ter como matar aqui. Porque antes era só cabeçalho e tal. Assim eu tenho que ter mais alguma coisa pra matar. Cheguei a pensar em fazer a falteira aqui. Mas eu peguei isso aqui tanto pra fazer coisa. Mas até agora eu tenho um professor. Nossa, tô ficando louco. Tô ficando louco, Erico. Tô ficando louco porque agora tem tanta opção. Cinco cartas, cinco cartas. Eu tô à frente na borde. Tô à frente na vida. Na teoria... Na vida. À frente na vida, Erico. Aceite sua raiva. Dá um barulho sinistro, hein? Por quê, né? Desgraça pouca é bobagem, né? Podia ser qualquer coisa, mas não. É. Nove. Doze. Mais dois. Quatorze. Não tem. Professora. Turma, prefe a canção. Estou pronto para aprender. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. O problema é que se ele tira isso aqui da frente, ele precisa de pouco de dano pra matar. Obviamente o cara tá guardando esse tempo todo duas patadas. E vai matar. Coisa da vida, né? O que que eu vou falar? Não vou falar nada aí. Não vou falar nada. O cara puxou o Deathwing ali na pura... Pura skill. Vamos lá. Ah, e antes de não repetir e não assistir parte 2 só porque perdeu aqui. Porque você vai pensar, às vezes, quando faz isso é... 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 É pessoal meio louco, né? Mas beleza. Vamos... Lembra de assistir a parte 2 desse negócio aqui. Então vamos lá. Vamos mostrar o Dexito. Então... A parte do... Tem com o professor, faz as tretas e coisa e tal. Eu... Eu me arrependi de ter pego lá naquele... Se bem que não tinha muita opção mesmo, cara. Naquele... Naquele... Enfim. Que eu fiquei segurando, fiquei com... Pra lá e pra cá. Se eu acho que tivesse colocado isso aqui mais cedo na Meso 3-2, teria... Sei lá. Tinha sido melhor aquela partida. Acho que não dava pra ganhar não, mas... Eu assustaria mais. Nada que possa, assim, vender... Né? Superar aquele... Deathwing lá na... Junto com... Com duas patadas seguradas. É... Que mais? O Ericsson tá no meta, né? Tá rolando um xamã e tal, sei o que... Dá uma espancada na nossa cara, não é legal. E... O elemento pra ganhar com o deck... Ah, o Gigantes é de brinde, né? Se você consegue o desconto, bota ele na mesa. Isso aqui ajuda a segurar os águas da vida. E... Até certo ponto. E... O principal da... Principal, né? O Tolkien, né? Que você faz. Faz os combinhos e tal. Vai botando um barra um. Dá mais um mais um pra eles e tal. E vai jogando. Ah... Tem algumas coisas. Tem que ficar um perdida. Tipo... Isso aqui. Um guardião. Fazendo o mesmo tempo eu achei... Que o cara, né? Botou aqui na lista. Porque, ah, pô... Isso aqui é forte pra caramba, né? E o bolo de e-mail funciona muito bem com as spell powers do esquema. Quando você tem duas iras, duas patadas. Duas raízes ainda tem o que pode vir aqui no ídolo. Então eu acho bem válido. Daí aí vê se você não tem mana pra fazer o dragão e você precisa fazer a limpa. No outro dia eu fiquei pensando se eu não colocava outro. Mas eu acho que já tá bom de compra. Porque é diferente daquele outro deck do Males e tal. Que a gente tem que rodar mais ainda o deck. A gente tem... Na teoria a gente tem... Uma presença melhor inicialmente, né? Bom, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal. Clica aqui embaixo e se inscreva no canal. Pra acompanhar os próximos vídeos de Hearthstone, Heroes of Warcraft e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Deixar seu comentário, seu favorito. Aqui embaixo na descrição, galera, tem minhas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. E também tem várias playlists. Tem as playlists das aventuras completas. Playlists de centenas de pacotes sendo abertas. Você pode ficar assistindo tarde toda lá, abrir um pacote, se você quiser. Tem a playlist do meu guia de Hearthstone. Se você tá começando, quer aprender os conceitos básicos. Ou então, o principal que o pessoal usa, né? Que é tá jogando, tem aquele amigo que quer indicar pro amigo. Quem aí que tá com preguiça aprender a jogar. Passa o guia que ele aprende e vai jogar com você. E dá uma entradinha no canal. Clica aqui no nome do canal. Dá uma entradinha lá no canal. Você vai ver todas as playlists que tem de Hearthstone. Tem que clicar até pra mostrar mais. Porque é tudo dividido por tema. E tem os outros jogos antigos também. Então é isso, galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no Odeon Games. E fui!